Uma forma de quebrar essa corrente de transmissão é por meio da vacinação. Uma pessoa previamente imunizada, mesmo que entre em contato com agente infeccioso, não ficará doente e, portanto, a chance de continuar disseminando a doença é quase nula. Porém, casos de ausência de uma vacina ou de um medicamento, como o que estamos vivendo na atual pandemia do novo coronavírus, medidas não farmacêuticas atuam de forma preventiva, ajudando a desacelerar a transmissão do vírus. Mas tudo isso também depende do momento e da intensidade que essas medidas são adotadas. Higienizar as mãos corretamente antes de tocar os olhos, nariz, boca, especialmente após espirrar ou tossir, e manter-se a uma distância segura de outras pessoas, no meio de locais fechados e aglomerados, ou mesmo adotando o isolamento social em casa, são alguns exemplos de quebra de corrente que estão ocorrendo aqui no Brasil. Essas medidas não são uma estratégia adotada somente no combate ao novo coronavírus. Durante os anos de 1918 e 1919, o mundo foi surpreendido por uma nova gripe, a gripe espanhola, que matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, as medidas de mitigação não farmacêuticas foram adotadas, como o fechamento de escolas e comércios, o isolamento de pessoas doentes e quarentena em casos suspeitos. Independente das medidas adotadas, se foram sozinhas ou combinadas, as cidades que pararam antes tiveram picos de casos mais baixos. De modo semelhante, as intervenções que ajudaram a reduzir o contágio pelo vírus da gripe suína, a H1N1, lá nos Estados Unidos no ano de 2009, incluem o fechamento de escolas, fechamento de locais públicos e medidas de isolamento. A H1N1